E I must have been someone else And we should have been older Oh, sorry Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bom, eu quero ver se eu tô de volta antes da terça-feira Sabe, meu amor, eu vou Vou falar com a minha tia Eu quero que ela me explique direitinho O que foi que houve entre vocês duas E aí quando eu voltar a gente A gente A gente marca a data do nosso casamento Amor, eu acho tão depressa É que eu pensei que você gostava de mim Eu gosto muito Mas eu Eu ainda acho que é um pouco cedo Vamos dar mais uma batida amanhã? Amanhã não vai dar, Roger Amanhã tem que ir no comício do meu tio Ih, é verdade, rapaz, o comício Ih, é mó barra, nem te conto Eu preciso uma coisa, o... Você acha que o doutor Barreto vai ser reeleito? Ah, ele tá no papo, barbada Mas olha, tem muita gente que não gosta dele, hein? Eu te garanto que eles vão topar, né? Oi Oi, Bel Oi, Bel E aí? Cadê a tua irmã? Tá em casa E você veio sozinha? Eu nasci sozinha, não preciso de ninguém Quanta amargura, hein, menina? Você conhece os meus problemas, sabe que eu tenho razão Ué, o que aconteceu? Vocês nunca se toparam? É que a gente assinou um armistício Né, Bel? É, isso aí Tchau Tchau, Bel Garota complicada, hein, Roger? É, eu tenho pena dela Boa, então era tudo um plano de vocês? É, pra ver se ele desistia, senhor senhor Olha, eu acho que se o Nonô tivesse sabido antes Que vocês dois se amam Eu acho que nada disso teria acontecido, não? Eu tentei isso, mas o senhor sabe que lidar com o seu Nonô Não é nada fácil, não? Eu fui várias vezes no quarto dele, batia na porta Ele dizia, não, não vou abrir a porta, não quero Esse assunto não me interessa Eu fiquei com tanta raiva que eu jurei a mim mesmo Que eu nunca mais vou tocar nesse assunto Eu acho horrível o que eu tô fazendo, sabe? No começo a gente, a gente levava como brincadeira, né? Mas depois, depois já me amosteando É por isso que você tá chorando? Eu me descontrolei Olha, eu acho que vocês têm que falar com o Nonô Ou avisar ele, acabar com sua brincadeira Dizer pra ele que você não está doente Mas senhor, eu acho que pro senhor entender bem o problema Eu acho que o senhor tem que ficar sabendo de tudo Eu vou contar porque eu confio no senhor Bom, muito obrigado Sabe, esse segredo envolve também o doutor Vinícius Olha, se você preferir, não fala, mas o Vinícius é muito amigo meu Não, não, eu quero contar sim porque talvez o senhor possa nos ajudar Nos aconselhar em alguma coisa Bom, olha, o que nós queremos é É que o rompimento parta do meu pai Porque senão vai dar um rolo muito maior ainda Olha, tudo começa com a morte da minha mãe Bom, mas o que a morte da sua mãe tem a ver com esse embrulho todo? Bem, ela morreu por causa de um erro do meu pai Com gentileza, não faça propaganda política aqui no meu restaurante Não, minha propaganda, estou só vendo um alô para os meus amigos conhecidos aqui O senhor está fazendo propaganda e isso aqui não é palanque Está confundindo? É um papo entre amigos Eu não admito esse tipo de papo aqui no meu restaurante O senhor Tito, o senhor não pode proibir Fica quieto, Tonicão, uma conversa com o chefe Não precisa se exaltar se você não está considerando papo Tudo muito bem Você vai brigar por causa disso, não vamos brigar Até logo, Doutor Vinícius Até logo Pode me dar honra da sua presença no meu comício? Conte comigo Muito obrigado, muito obrigado Então até logo para todos Às cinco horas já está, não esqueça, é na quadra de esporte lá dá pra sim Vambora, todo mundo Vambora, todo mundo Vambora, tem muito lugar para a gente ir Vambora, vambora Tira as mãos em cima de mim, vai Santuza, você não vai no comício daquele ladrão Você não pode me proibir, eu não sou tua escrava Tá bom, tá bom, é assim Então vamos dar prosseguimento à separação legal Não, porque eu não vou fazer papel de palhaço não, eu desisto da política Problema teu